Bom dia! Hoje é o último dia oficialmente, vamos até ao centro histórico comprar tequila. E pronto, voltamos para aqui, deixamos as malas no hotel, na sala de bagagens. Vamos almoçar uma coisita e vamos para o Porto, quando nos esperam muitas horas de voo. Um bocadinho menos, são só 10 desta vez. E depois vamos passear por Madrid, por o que temos? 7 horas de escala. Por isso esperemos que não haja atrasos nenhum no nosso voo. E pronto, e ao nosso adeus é esta cidade, por um lado maravilhosa, por outro lado nem por isso. Nos vemos em pormenores, mas sim, o país é espetacular. E vamos até para navios. De férias. Bis! Vamos lá. Vamos lá. Lá mercantilis, e tens viz a domicílio. E passamos por estas coisas onde há possível intervenção, e estas estruturas de metal parece que é para fechar o bairro quando dá asneira, mas estão sempre cá, pois já passávamos aqui há não sei quantos dias e estavam cá também. Portanto, é um bairro para o mato, e eles põem isto aqui, o que é que acaso se dá asneira, eles fecham, ou fecham para fazer rusgas, não sei, é estranho. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E está a acabar as nossas horas em Madrid. E está aí, ocupámos muito tempo a comer, mas estávamos cheios de fogo. E demos a volta e meia pela cidade, acabando no estado da Torre de Madrid. E agora vamos voltar a apanhar o metro para ir para o aeroporto. Para irmos para a muda. E é assim, acabou. Vamos embarcar para Amsterdão. Vamos para casa, que é uma coisa boa. Vamos acabar umas feiras, que é uma coisa má. Enfim, alegria. Até para o ano. Não? Talvez. Quem sabe. Pode chegar. Está a gravar, Marta? Está a gravar? Não. 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 Dejá-los. Ah, pois foi. Chegámos a Amsterdão, que está a chover. Agora vamos buscar as malas e a Luísa vai buscar as malas. Obrigada, Luísa. E arma. E gosto da minha caminha. Que é no chão. Temos que comprar uma câmera. Não, não. Tchau, Férias. Até para o ano. Espero que gostem dos vídeos. Passam like. Como é que? Comentem. Estamos aqui no dedão. Chapa do dedão. Chapa do dedão. E comentem e ponham like. E comentem. Façam críticas. Gostos vestidos, se vocês gostarem. Se gostarem, façam like. Façam críticas. Façam perguntas. E... Façam saídas do nosso logo. Tchau, tchau, tchau.